Pai, eu sei que eu ainda sou só criança, mas tem certas coisas que eu já entendo. Você e a minha mãe brigaram. Não fica assim não, vai. Lá no colégio, no curso de inglês e aqui mesmo no condomínio, na verdade, em todo lugar tem um monte de gente com pais separados. A Camila e o Tavinho têm pais separados. Eles se separaram no ano passado, lembra? Então, eles são mega felizes. E o pai e a mãe deles já estão até namorando essas pessoas. A tia Bete está pegando geral. Oh, pai, fica bem, vai. Logo, logo, você vai superar tudo isso, eu tenho certeza. Agora você vai poder ter casa com churrasqueira. Nossos fins de semana serão sempre uma festa. E não importa onde eu vou estar morando, porque eu sou sua filha e sua melhor amiga. Ah, assim que eu gosto de te ver, sempre sorrindo. Agora, se você me dá licença, eu tenho papinho que bater com a mamãe. E aí E aí